Sobreviver foi uma tarefa difícil, as mortes eram constantes, isso na época do século XIX, um dos temas mais orgulhosos da história do Brasil. Homens e mulheres negros africanos escravizados chamaram-se então de mão de ela em parada. Pessoas são perdidas como objeto para donos de engenho de açúcar. Um dos capítulos mais tristes de alma. O que é que é que é que é que é uma tarefa difícil? O que é louco? 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 O que é louco?